Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias até o fim, são 2076 de hoje. Trinta-feira, 30 de agosto de 2012, vamos ao nosso chefe. Policiais matam assaltantes, dinheiro, o verdadeiro ladrão, que você vai saber com exclusividade. Na sessão de AD, Carlinha, a louca, ataca novamente. Essas outras notícias de cabo de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com a Pia Dia do Dia. Hoje tem seu meu círculo, a posição arte do dia do seu jornal. Conheção arte do dia, hoje tem cartela bônus. São pontos exclusivos, o processo é seus pagando 12,90, você receberá dois passos a semana. Pegue a sua na página 60 de o dia. Recorte o seu, mais 9,90, para com o livro da semana. É a promoção do clube do livro. Recorte o seu, que está na capa do jornal o dia de hoje. É verdade. E você vai receber, por mais 9,90, o livro Marley e Eu. É o cachorro, né? O cachorro Marley. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber quando mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. O Jornal André Amorim As notícias, por favor. O Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia. Policiais matam assaltantes e o dinheiro some. Exclusivo, exclusivo, o Bernadeu Ladrão. O bandido armado põe os 11 mil reais na mochila. Um pênis é baixa ao lado do corpo do ladrão na calçada. Ele pega a mochila enquanto o colega confere de perto. O assalto ao restaurante Brasa Gormina, Tijuca, não chegou ao fim com a morte de três ladrões. Imagens investigadas pela corrigidoria mostram PMs tirando de um bandido morto a mochila com o dinheiro que desapareceu. Detais nas páginas 10 anos do dia. O policial É... Corre com a mochila pela rua Professor Gabismo. Aliás, eu já passei pela Professor Gabismo algumas vezes, né? Pra ir ao CRA, né? Ao... Quando o Max Fall me pedia pra eu ir lá, né? Pegar documento e tal. Né? É... Ao CRA, Conseguir Regional de Administração aqui no Rio de Janeiro. É, lá na Tijuca. Propina do jogo do bicho derrubador. Dois comandantes da PM, um delegado. Detais na página 12 na sessão Rio de Janeiro. Entre as páginas 40 e 46 na sessão ataque, Fluminense empata com o Timão por 1 a 1. E Vasco perde para o Grêmio por 2 a 0. Aliás, o jogo do Fluminense foi aqui em casa, né? Foi lá no Engenhão. E o Vasco... E o jogo do Vasco foi lá no Estádio Olímpico. Lá em Porto Alegre. No Caderno Antomania, performance empolgante. E acabamento de luxo no Citroën DS3. Na página 55 na sessão de AD, Carminha, a louca, ataca novamente. Meagera extrai o casamento de Nina e Jorginho. E féia noiva em Avenida Brasil. E ainda na sessão de AD, Vivi leva os 2 milhões de reais de A Fazenda. Também na página 55 do dia. E você vai saber mais nas notícias do site Ofuxico. E agora, as notícias do site Ofuxico. Campeã. Viviane Arujo fatura 2 milhões de reais em A Fazenda 5. Modelo confirma favoritismo. E com 84%, vence a 5ª edição do Yelty. Com 84% dos votos, Viviane Arujo é a grande campeã da 5ª temporada de A Fazenda. Na grande final, a P.O.A. enfrentou Léo Áquila e Felipe Fogosi. A Caioca, aliás, passou por muitas dificuldades para chegar à decisão. A atriz voltou da roça 4 vezes, derrotando. Nui Mendes, Angela Bismarck, Roberta Portela e Nicole Baus. Aliás, o Nui Mendes é que fala assim... É o que é o Número, cara. Além de ter sido a participante que mais vezes correu o risco de ser eliminada, ao lado de Nicole Baus, Viviane também foi quem permaneceu no celeiro por mais tempo. A competidora foi para o local em 5 ocasiões. Sendo que, na primeira vez, a Rainha de Bateria ficou 8 dias no depósito. Viviane também mostrou ser uma mulher bem guerreira e venceu a prova da chave duas vezes. A Musa do Garrava, inclusive, ganhou a prova da chave de ouro e conquistou o poder supremo. Nessa oportunidade, a beldade tomou uma decisão surpreendente e sim indicou para a roça com Léo Áquila e Roberta Portela. A Caioca ainda se envolveu em fortes discussões com Nicole Baus. As duas protagonizaram as maiores brigas dessa edição, mas na reta final do jogo deixaram a rivalidade de lado e tiveram bons momentos juntas. Viviane também teve alguns atrizes com Simone Sampaio, mas que rapidamente foram superados. Já no quesito amizade, a confinada criou um laço belíssimo com o Gretchen. Aliás, o momento em que Viviane mais se abalou emocionalmente no jogo foi quando a cantora desistiu do reality. Após 93 dias de confinamento, Viviane volta para a cidade grande com um prêmio de 2 milhões de reais. Um smartphone, um MP3, um tablet e um kit esportivo composto por patins, skate e bicicleta. A P.O.A. entra na seleta lista de vencedores da Fazenda, ao lado de Dada Dola Bela, Caina Bacchi, Daniel Bueno e Joana Machado. Radamens ignora declarações de Nicole e vai buscar Vivi em Itu. O jogador não vê a hora de rever sua gorda. Se para Nicole Bals, Viviane é um desafado peso, para o namorado da modelo e atriz, ela é a gorda mais amada do mundo. É com esse apelido, gorda, que ele chama Viviane carinhosamente. Jornador de futebol, atualmente no time Boa Esporte, em Varginha, no interior de Minas Gerais, que foi Ituiutaba, né? E por conta disso, ainda aguarda a liberação para confirmar sua presença na final de a Fazenda 5, que aconteceu ontem, quinta-feira, dia 29, em Itu. Ele disse, na época, né? Talvez eu consiga ir. Ainda estou resolvendo isso porque tem treino em Varginha na quinta, quer dizer, hoje, né? Pela manhã. Espero que seja liberado e possa reencontrar logo a gorda, disse ele ao fuxico. Sem dar bola para as declarações de Nicole, na manhã de segunda-feira, dia 27, durante a participação do Hoje em Dia da Record, Radamés destacou que não tem uma metralhadora diretória da ex-peua. Falar? Até para pagar e falar. E ela só disse besteira. Passou o programa todo se contradizendo. E agora o que lhe resta é chorar o leite derramado, detonou. Durante a atração matinal da Record, Nicole afirmou que fudia de Radamés em alguns eventos. Segundo a modelo, certa vez, namorada de Vivita e é ligado para ela, dizendo que era solteiro. Em sua página no Twitter, Radamés também falou sobre os comentários de Nicole Balson hoje em dia. Ué, mas ela não falou que me conhecia, que eu e a gente voa? Agora não me conhecem? Não faço o tipo dela? Se decide, gente. O bom foi falar que eu liguei e a Vivi pegou o telefone. Depois é só perguntar isso para a Vivi também. Agora não adianta chorar, tentar enriquecer minha imagem e a da Vivi. Tudo já foi provado aqui fora. A gente se ama e ninguém vai mudar isso. O Flóida é falar de mim e não ter respeitado a namorada dela lá dentro. Brincadeira, ainda esteja ouvindo isso, diz o jogador do Microblog. Radamés, de 26 anos, vivem de 37 e são juntos há 5 anos. Eles moram juntos e têm tentado aumentar a família há algum tempo. Vivem em sonho de desfilar no Carnaval, ostentando uma barriga de grávida. Renato Ragão nega que tenha demitido um funcionário e que o chamou de Didi. O humorista usou seu blog para se defender. Há alguns dias começaram a circular na internet notícias de que Renato Ragão teria demitido um de seus funcionários e o chamou de Didi. Na tarde de ontem, quarta-feira de 29, o humorista usou seu blog oficial para desmentir as informações. Infelizmente, meu coração tem se entristecido ao ler e ouvir tantas mentiras que estão circulando na mídia com respeito a minha pessoa e minha família. Só posso acreditar este comportamento à inveja. Fico triste, pois minha família é uma família de bem. Com defeitos, sim, como qualquer família, mas que veste a camisa em prol de uma causa na qual acreditamos. O programa Criança e Esperança. Renato também negou que o título de seu próximo filme, que teria o título de O Segundo Filho de Deus, e irritou os católicos e evangélicos, seja uma maneira pretenciosa de dizer que ele seria o novo Jesus. Absurdo. O Didi é um grande atrapalhado e em todos os filmes, essa será sempre sua característica. Só para esclarecer esse roteiro, inclusive já teve o título alterado para O Segredo da Luz e não há previsão para sua realização. Diz o humorista. Leia o texto de Renato. Vamos ler, vamos ouvir o texto de Renato na íntegra. Queridos amigos, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer o carinho, apoio e envolvimento do povo brasileiro na campanha Criança e Esperança de 2012, uma parceria da TV Globo e o NISCO. Nessas 27 edições, o engajamento do público que assiste ao programa tem provado que somos um povo sensível às carências e necessidades dos nossos semelhantes. Infelizmente, meu coração tem se entristecido ao ler e ouvir tantas mentiras que estão circulando na mídia com respeito a minha pessoa e a minha família. Só posso acreditar a este comportamento à inveja. Fico triste, pois minha família é uma família de bem, com defeitos, sim, como qualquer família, mas que veste a camisa em prol de uma causa na qual acreditamos. O programa Criança e Esperança. Em minha casa, em minha empresa, meus funcionários são tratados com respeito e os direitos humanos e trabalhistas de todos são gantes. Embora eu não precise por isso, mas meus funcionários têm mais de 10 anos de convivência conosco. Jamais demitir, demitir a qualquer motorista funcionar e por ter me chamado de Gigi. Absorção grande, uma vez que nem eu mesmo consigo mais separar o Gigi do Renato Agão. Afinal, já são 50 anos de convivência entre os dois. Isto e as demais notas, boatos e afirmações, não posso te ver nas urbanas, que sempre são trazidas à tona na época da Grande Esperança. O que realmente me faz crer que são apenas frutos da inveja. Minha empresa já produziu mais de 45 filmes, todos voltados para o entretenimento da família brasileira, respeitando nossos valores e nossa cultura. Sou católico e temente a Deus. Jamais abri a mão de minha fé incondicional em Jesus, o Filho único de Deus. Pois é interessante relembrar que fé e ficção são mais completamente distintas, mas que sempre despertaram polêmicas. Desde Milton, em País Perdido, até José Samargo, em seu Evangelho segundo Jesus Cristo. Mesmo estes gênesis literais e suas polêmicas obras não foram capazes de rebaixar a Bíblia e as histórias de vida, ali contidas a meros personagens de obras literais ou de ficção. Por que digo isso? Porque realmente escrevi um roteiro provisionalmente intitulado O Segundo Filho de Deus, a obra de ficção com registro público na Biblioteca Nacional, a qual vem sendo deturpada, dizendo, inclusive, que eu teria a pretensão de ser o novo Jesus. Absurdo! O Didiano Grande atrapalhado em todos os filmes, essa será sempre sua característica. Só para esclarecer, este roteiro, inclusive, já teve título alterado para O Segredo da Luz, e não há previsão para a sua realização. Acredito que estas pessoas, que nem sequer tiveram acesso à obra, querem apenas incitar os incaltos a se juntarem a eles, nesta invejosa empreitada de negra em meu nome, e diz acreditar em uma campanha séria que já comprovou sua atuação e eficácia em 27 anos de resultados positivos. Registro que nestes, na verdade, 26 anos de resultados positivos, registro que nestas 27 edições, nos 26 anos do Criança Esperança, isso sempre acontece, infelizmente. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Gabriela Alves vai à inauguração de loja em São Paulo. Outros famosos comparecem ao evento. Gabriela Alves vai à inauguração da nova loja da marca Carmen Stephens, ou Carmen Stephens, na noite de ontem, terça-feira de 21, em São Paulo, no bairro Nobre dos Jardins. Caco Ritchie, Wispir, Eliezer, Fábio Arruda, Neira Li, entre outros famosos, também foram ao evento. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, pessoal. Jornal André Amorim fica por aqui. Fui. Jornal André Amorim fica por aqui.